Eu não conseguia dormir, muita dor, inclusive nas feridas e no estômago, não sei de onde, por que veio essa dor assim, eu não sei explicar, mas o que eu senti, eu senti. Seu Agliberto, de 71 anos, depois de sofrer muito, descobriu através da filha, que é enfermeira, que ele estava com um quadro de herpes zóster. Muita gente conhece como cobreirão, deixa cicatrizes, requer tratamento. Eu fui no médico, ele me receitou os remédios, comecei a tomar, mas durante esse tempo eu passei bastante dor, não dormia, foi umas duas semanas assim, sem dormir mesmo, só passa a noite, é que eles têm doendo, e o estômago também, também. Aí fui tomando os remédios, ela foi diminuindo, foi sumindo, cicatrizando, aí graças a Deus ela sarou. Ficaram marcas? Não, ficou assim, até eu tenho uma marquinha, mas a maior parte sumiu, ainda ficou uma cicatriz ainda, mas seca, não é só uma manchinha. Herpes zóster, segundo os médicos, é a manifestação da infecção com o mesmo vírus da catapora. A maior parte das pessoas teve contato com esse vírus na infância, e ele nunca mais sai do organismo. Aí basta, por exemplo, ter uma queda de imunidade e esse vírus pode ser reativado. As pessoas acima de 50 anos estão mais suscetíveis ao problema. A gente também tem populações mais jovens que estão em risco. Por exemplo, as pessoas portadoras de doenças reumatológicas, como lúpus, esclerose sistêmica, ou algum câncer que está em tratamento, que está fazendo quimioterapia. Nessas pessoas a imunidade está mais comprometida, então elas também têm o risco da doença. Como é que a herpes zóster se comporta no organismo? Então, a herpes é o mesmo vírus da catapora que fica dormente no nosso corpo depois que a gente teve contato com ele lá na infância. Então, quando a gente tem alguma alteração da imunidade, isso acontece principalmente com o envelhecer, a gente vai ter a reativação desse vírus. E ele vai vindo no caminho desse nervo onde ele está dormindo, formando vesículas, bolhas muito dolorosas. Depois elas viram úlceras e depois cicatrizam. O problema é que mesmo depois da cicatrização, a gente pode continuar com a dor. A dor não tem prazo. Tem paciente que fica seis meses, um ano, e tem paciente que sofre a vida inteira precisando tomar medicação para a dor. Andressa é médica geriatra e já viu muitos casos. Mesmo depois do fim da crise, das lesões cicatrizadas, ela conta que é preciso ficar atento. A pessoa que já teve herpes zóster, ela está em risco de ter novamente, é um dos grupos de risco. Porque o tratamento, por mais que ele ajude, ele não previne totalmente a pessoa de ter as sequelas. Então, um herpes zóster que dá no nervo do rosto, próximo do olho, ele pode deixar a sequela grave, até de cegueira. E o herpes zóster, em outras partes do corpo, deixa muito essa dor crônica. Então, o tratamento, por mais que ele ajuda, faz as lesões sumirem mais rapidamente, ele não é 100%. O que tem mais efeito na proteção é prevenir, é a vacinação. A vacina que a gente tem, ela é mais nova, tem pouco tempo no mercado. A gente tinha uma vacina muito antiga, que algumas pessoas podem ter tomado, mas que ela tinha uma proteção muito baixa. Agora a gente tem essa vacina com a proteção de mais de 90%. A gente toma só duas doses, com intervalo de dois a seis meses, e até o momento ela já durou mais de 10 anos. Quem já sentiu na pele a intensidade de herpes zóster, fica na torcida para ter vacina para todo mundo. Se eu tivesse a oportunidade, alguém tivesse me falado, eu teria tomado. Apesar que também, ela é cara, essa vacina não é barata, não está disponível na rede pública, infelizmente. Então, quem tiver a oportunidade, não passa por isso, não. Toma essa vacina, porque o que você vai gastar com remédio depois também, vai ficar quase que a mesma coisa. E sentir dor, né?